Olá, hoje dia 30 de agosto de 2022, vou mostrar para vocês filhotes de coelhos disponíveis para essa semana. Primeiro é um mini loop, fêmea, deixa ele relaxar aqui, o vento não está ajudando, espero que não atrapalhe o áudio. Fêmea de mini loop, gordo dos olhos, bem bonitinho, fêmea disponível, aqui vai ser problema, deveria ter trazido duas caixas, trouxe uma, meu Deus, estou morto. Outro mini loop, mini loop, fêmea também, mini loop uruguaio, bem bonitinho, disponível, fêmea. Vamos pegar um da mesma cor para ver se tem macho, macho disponível, de outra cor, olha só a diferença, quando ele relaxa. São irmãos, aquela fêmea, aquele machinho, esse aqui é um macho disponível também. Vamos lá, aqui mini loop de novo, mini loop já outra cor, outra cor, vamos ver se é macho, se é fêmea, é macho. Deixa eu botar todos os mini loops aqui, deixa eu pegar de cor parecida, para ficar mais fácil, para vocês identificar nas filmagens. Não, esse aqui já foi, é esses três dois mesmo, deixa eu ver o sexo deles. Segue a página, eu sempre posto nos stories, fêmea, parece uma fêmea, fiquei na dúvida, mas eu acho que é. E esse aqui é um macho, olha legal, uma fêmea e um machinho, tá bom? Esse aqui é mais claro, não são irmãos, tá bom? E aqui uma fêmea, disponível. Mini loop uruguaio também, para quem gosta de mini loop uruguaio. Neterlande, coelho anão, vou colocar aqui para não me perder, porque vou pegar todos os claros, colocar na mesa, porque senão vai dar ruim. 20 anos criando coelho, olha que bacana, coelhos anões, vamos lá. Machinho disponível, olhinho claro, olhinho azul, macho disponível. Isso aqui é uma pintura, olha só, olha o detalhe aqui, olho bem azul, bem mais que os outros. Machinho disponível também. Esse aqui, vamos lá. Macho também, olha o olhinho, macho. Acho que eu não falei nenhuma fêmea, né? Macho também, será que são quatro machos? Agora fiquei na dúvida aqui. Para quem está assistindo é mais fácil, são quatro machos, tá bom? Quatro machinhos, isso mesmo. Diferença, olha, olho pintado e não olho pintado. Aí dois não tem olho pintado, olha aqui, tá? Esses dois não tem, tá? Beleza? Quatro machinhos de anão de Neterlande, tá ok? Agora vamos lá, vamos para os coelhos anões pretos, vamos lá, os escuros, aliás, escuros. Tem chocolate azul. E eu não falo os nomes em inglês porque eu não falo inglês. Então, esquece que eu vou falar em inglês para não passar vergonha. Preto, falar que é black, não dá, né, gente? Então, não tenho nada a conta. Fêmea, disponível, muito bonito, não sei se dá para... Olho azul, olho azul, olho azul mesmo, faz tempo que eu não vejo. Filhote, cor de chocolate, marrom, machinho, disponível também. Aliás, tudo que eu estou dizendo está disponível. Deixa eu colocar aqui para baixo. Vamos lá, fêmea preta, quer dizer, perdão, macho, macho preto, machinho preto. Todos estão para a pronta entrega, tá? E é isso, nos stories eu vou estar apostando. Tem mais coisa para daqui a uns dias, com certeza não teve o que te agrada. Coelho gigante, estou fazendo reserva, não tenho a pronta entrega. Não adianta me pedir a pronta entrega. Se quiser pagar a reserva, garante o filhote. Aqui é a mesma situação. Situação da entrega, Londrina, Maringá, Curitiba, eu levo até de bicicleta, modo de dizer. É bem fácil a entrega. A gente tem entrega fácil, Foz do Iguaçu, Paraguai também. E é isso, eu agradeço. Dá o like aí, compartilha o vídeo. Ajuda, ajuda o canal, como dizem os blogueiros. Arrasta para cima. Tchau, tchau.